Muito obrigado mais uma vez por sua presença, sensacional, foi uma sensação, é igual, muito obrigado pela tira, muito obrigado pela palma, esperando voltar rapidamente para a palma, beleza? Muito obrigado a vocês aí que estão aqui agora, é isso aí, feliz 2016 para todos, massa! Eu desejo muito o LSD, menino, que eu vejo noticiais, espero que todo mundo possa se fluir disso, você curte? Curte, né? Você também curte? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Amém. 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 Amém.